Aí bandida, toma a chave da minha vida Carro, moto, casa, dinheiro Tudo em troca desse rabo Aí bandida, toma a chave da minha vida Tira o pé do chão Vá, 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 vá Tome, tome meu rabo Tome, tome meu rabo Tudo em troca desse rabo Tome, tome meu rabo Eu não, eu nunca escravi Tome meu rabo Tudo em troca desse rabo Toma, toma nesse rabo Toma, toma nesse rabo É disso que ela gosta É o lança, vagabundo Tome, tome meu rabo Tome meu rabo Joga baixinho, joga baixinho A partir da meia-noite É brega Isso é o lança, vagabundo Javasca, gravações É a música dos paredões É a música dos paredões Se liga aí, ó E aí, bandida Toma a chave da minha vida Carro, moto Casa, dinheiro Tudo em troca desse rabo E aí, bandida Toma a chave da minha vida Carro, moto Tira o pé do chão Vá, 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 vá Toma e sube meu rabo Toma a chave da minha vida Tome, entra meu rabo Tome, entra meu rabo Aí bandida, toma a chave da minha vida, carro morto, casa o dinheiro, tô em troca desse rabo Alô, Jaquil do Corsa, tira o pé do chão, vá, 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 vá Toma, 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 toma Tô em troca desse rabo, não, nunca é isso pra ver Tome meu rabo, tô em troca desse rabo Toma, toma nesse rabo, toma, toma nesse rabo, tudo em troca desse rabo Tome, tome meu rabo, tome, tome meu rabo, tome Joga baixinho, joga baixinho Alô, Jaquil do Corsa, alô, Joel, gravações Esquece, ficha, vasca, gravações É o maloqueiro dos paredões, abre a mala escancada que chegou o maloqueiro dos paredões, bebê Isso é o lança, vagabundo Aí bandida, toma a chave da minha vida, carro morto, casa o dinheiro, tudo em troca desse rabo Aí bandida, toma a chave da minha vida, tira o pé do chão, vá, 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 vá Tudo em troca desse rabo, toma, toma nesse rabo, toma nesse rabo JS, sonorização, bebê Tome, tome meu rabo, tome, tome meu rabo, tome, tome meu rabo Tome, tome meu rabo, tome, tome meu rabo, tome, tome meu rabo Tudo em troca desse rabo, toma, toma nesse rabo, toma, toma nesse rabo, tudo em troca nesse rabo Xavasca, gravações Tome, tome meu rabo, tome meu rabo, tome meu rabo, tome meu rabo JS, sonorização, bebê Tome, tome meu rabo, tome meu rabo